O Ministério Público Federal em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, vai realizar hoje à tarde uma reunião com representantes da Azul Linhas Aéreas para tratar da frequência dos voos no aeroporto da cidade. Ontem você viu aqui no Balanço Geral que a Azul anunciou que a partir do mês que vem irá reduzir os voos entre a cidade do Alto Paranaíba e a capital mineira Belo Horizonte. Vamos fazer o seguinte? Vamos ao vivo a Patos de Minas falar com o nosso repórter Elcio Fonseca, que está lá, inclusive, no Ministério Público Federal, onde acontece a reunião. Elcio, boa tarde para você. Qual o objetivo dessa reunião? Explica para a gente, por favor. Oi, Rafael. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O objetivo, segundo o Ministério Público Federal, é apurar possíveis violações aos direitos do consumidor e à ordem econômica por causa desse anúncio feito pela Azul nesta semana de que vai reduzir os voos entre Patos de Minas e Belo Horizonte a partir do dia 5 de novembro para apenas um voo por semana aos domingos. Atualmente, a Azul, que é a única empresa que opera aqui na cidade, faz somente essa rota, Patos BH, mas três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. E vale dizer que os voos estão sempre cheios, viu, Rafael? E, claro, essa redução deixou muita gente indignada. O motivo alegado pela Azul seria a crise econômica, mas, no entendimento do Ministério Público Federal, isso prejudica o desenvolvimento da cidade e prejudica a população. Nós vamos acompanhar essa reunião aqui hoje à tarde, está marcada para as duas e meia da tarde, e, além dos representantes da Azul, o Ministério Público Federal convidou também o vice-governador do Estado, o prefeito da cidade, o presidente da Câmara e várias lideranças empresariais. Todos os detalhes as pessoas de casa vão poder conferir na nossa reportagem hoje à noite, no Jornal Paranaíba, às sete e meia. Rafael, como você? Obrigado, Elcio. Boa tarde para você. Obrigado a todo o pessoal de Patos de Minas. Reunião importante. Eu falei sobre esses prejuízos aqui no nosso programa, principalmente para o setor de empresários, para os grandes empresários da cidade que precisam ir para a capital mineira várias vezes, inclusive, várias vezes por semana. Bom, nós vamos acompanhar o desenrolar dessa história e os detalhes hoje à noite, às sete e meia, no Jornal Paranaíba.